Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu sou você por aqui para dizer que nós temos um encontro marcado toda quarta-feira, TV Marte, programa Mulher. Fique ligado! Está querendo curtir uma viagem e ainda não sabe para onde? Mundo Essia Viagens pode te ajudar. Entre agora mesmo no nosso site www.mundoessiaviagens.com.br Agência localizada Rua João Alde, número 140, Centro Sequilho. Olá pessoal, hoje no programa nós vamos falar sobre a moda praia masculina e dos fofinhos da praia, moda infantil também. Fiquem ligadinhos e não saia daí por nada, hein? Bom, quando nós falamos de moda praia masculina, a gente tem que falar em conforto, em modelos mais leves, a gente não vai usar muitas sobreposições, não vai usar peças apertadas. Então, o básico é o essencial nesse momento. Na época mais quente do ano, o melhor e o mais usado são as bermudas. O ideal são tecidos de tactile e os mais leves possíveis. As estampas costumam ser bem bonitas e remetem mais a uma paisagem tropical. O bom da bermuda é que ela pode ser usada tanto na água salgada como também na água da piscina. Tanto o cloro quanto o sal, ela não vai estragar suas estampas, não vai desbotar e também não vai estragar o tecido. Também veremos a volta do shorts curto. A volta do shorts curto será a tendência certeira pra 2020 e 2021. De todas as tendências que eu falei e que eu vou falar ainda no programa, o shorts curto será a mais certeira e a que vocês verão mais na praia por aí. Conhecido também como swim shorts, essa tendência vem crescendo nos últimos anos. Fiquem de olho. São fabricados de tecidos sintéticos e leves e o melhor que não esquenta no sol. Os desenhos retratam a natureza, tanto animais como plantas e até mesmo as frutas tropicais. Agora vamos falar das sungas. Alguns modelos são mais discretos, com menos estampas e até com cores mais neutras. As sungas de praias tradicionais, as boxers e os sungões também prevalecem nessa estação. Na tentativa de resgatar o passado para a moda, não só na moda, mas também na moda praia, as marcas estão trazendo um ar meio retrô. E a sunga shorts também vem com essa pegada retrô. E vocês podem conferir aí na imagem. E a versão boxer costuma ser as mais usadas, porque são as mais confortáveis para os homens. E também temos a sunga mais cavada e o modelo slim. Anos atrás, as sungas começaram a ter uma modelagem mais ampla, mais larga. Começou a cobrir mais partes do corpo masculino. Só que dessa vez, está acontecendo ao contrário. Elas estão ficando cada vez mais cavadas. Acessórios. E agora? Quais os acessórios podemos usar, Sir? Então, o búzio já vem da coleção feminina e também passa para o masculino. A gargantilha de búzio, que é chamada shocker búzio. E também os brincos. Mas o brinco pro masculino tem que ser uma pessoa bem descolada pra poder usar, né? E aí, vocês aí de casa usariam? Bom, se a intenção de vocês forem mesclar... Ah, quero mesclar mais cores. Então, vocês podem preferir por tonalidades mais neutras, como o marfim, o bege, o nude, o marrom. E os materiais, como pode ser madeira, pode ser algumas pedras naturais, contas, fitas, cordas, cadarços. Aí vai do gosto de cada um, mas desde que saiba compor isso tudo aí. E na imagem tem uma mistura ali bem bacana que eu separei. Vocês podem ver no zoom ali no cantinho da mistura de pulseiras ali pra dar um exemplo pra vocês. Outra ideia também são as pulseiras de búzio também, que vai estar em alta também. Já com relação com que roupa eu combino os búzios, né? O colar, as chóqueras, pulseiras, os brincos, o que for. Com que eu combino tudo isso daí. É sempre com tecidos naturais e mais leves. E cores também mais leves. Como o algodão, o linho, a viscose também. Apesar da viscose ser um tecido sintético, ela também é bem levinha e fresquinha pro verão. Os acessórios de búzios podem ser usados com camisas florais ou lisas, com bermudas de sarja, de linho e até mesmo jeans. Desde que os jeans tenham essa lavagem mais clarinha, fica bem legal. E agora pra proteção dos homens, né? Além do protetor solar, não vão esquecer do protetor solar, hein, gente? Nós temos o chapéu tailandês. Esse é o nome que é usado. Ou também como chapéu surfista. Ele é um chapéu típico da Tailândia, mas está sendo muito usado no Brasil, né? Desde a temporada passada, do verão 2019, vai prevalecer o perceberão fortíssimo e ainda vai continuar. Confeccionado com palha natural, esse chapéu tem a aba bem larga e ele tem uma cordinha pra ajustar no pescoço. Também é fácil o transporte que ele fica ali no pescoço. E com o que eu vou usar esse chapéu? Com o que combina? Ou com sunga ou com shorts estampado. Olha que bonita tá essa imagem aí. Bom, como se trata de um acessório praiano, o chapéu tailandês, ele fica bacana com a camisa de linho, algodão ou viscoso, porque são um dos tecidos mais fresquinhos. Também acho que fica bem interessante com a bermuda de taquitel, aquela bermuda surfista e também aquela bermuda d'água. Uma das marcas que trouxe pra sua coleção de primavera-verão, o chapéu tailandês, foi a Louis Vuitton. Vocês podem conferir aí na imagem. Legal, né? Bem bacana. Bom, além do tradicional, algumas empresas lançaram o chapéu tailandês com estampas forrado à parte interna. Então, vocês podem ver na imagem que a estampa é floral, com imagens botânicas. Caso vocês optem por uma peça mais chamativa, vocês optem por um chapéu também mais simples, como vocês podem ver aí na imagem. E agora, pra compor o look, o que eu coloco nos pés? Sandália de couro. É uma forte tendência. Bom, as tandálias com tiras de couro, elas vêm forte no verão da Europa. Uma das marcas que trouxeram pra sua coleção foi a marca Fendi e a Doty Gabana. Com o que elas ficam boas? Elas ficam boas combinando com peças mais leves, como calça de linho, algodão, com bermudas de sarja. Bom, o modelo Birken, anota esse nome, ela é bem popular na Europa, é bem usada lá e veio pro Brasil forte nesse verão. E aí, pessoal, gostaram das dicas? Que ótimo! Então, fiquem ligadinhos que o próximo bloco eu vou trazer tendências pra moda infantil. Vai ficar super fofo o próximo bloco. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Que bom que vocês voltaram, pessoal! Agora vamos pra dicas mais fofinhas do programa de hoje, gente! A moda infantil, a moda praia infantil. Então, os biquínis maiôs das crianças, elas não devem ser só fofinhas. Eu vou apresentar algumas características e vocês fiquem de olho. Nem muito apertada, nem muito larga, né? A peça tem que ser bem ajustada no corpo da criança. Geralmente, as mães, quando vão comprar roupa ou sapato pra criança, sempre compram um tamanho maior, né? Mais larguinho pra aproveitar mais. Mas, na moda praia, isso não é legal não, viu? Tem coisa pior do que a criança aí brincar e bater a onda e sair o biquíni da criança de um lado. Ou sentar na areia e ficar frouxinha a parte de baixo. Ou até mesmo apertadinha nas dobrinhas, né? Que dó! Se as crianças, elas já são maiorzinhas e gostam de pegar uma onda já, né? Já brincar lá na água sozinha. O legal é aquelas camisas, né? As camisetas com aquela proteção, tanto térmica, né? Quanto também solar. Que é uma tecnologia bem bacana pras crianças hoje em dia. Essas camisetas, elas têm 98% de proteção para a pele. Mas não é por isso que vocês vão dispensar o protetor solar. Então, nas partes que ficaram pra fora, tanto as mãos, a perna. Tem algumas camisetas, como vocês veem na imagem, que elas são mais curtinhas. Então, o braço vai ficar pra fora. Outras já são de manga longa. Mas, mesmo assim, tem que passar protetor solar nas mãos, no rostinho, nas perninhas que vão ficar de fora. Uma proposta bacana também pra usar nos pequenininhos é a sunga com a fraldinha embutida. Agora, a proposta dessa vez, ela vem com a novidade, que é o filtro de proteção solar 50. Tanto na sunga dos meninos, quanto no biquíni pras meninas, vem com essa proposta e também com estampas bem bonitinhas. As estampas, gente, que coisa mais fofa. Os desenhos vão remeter, assim, mais a piratas, ao surf, a pranchas e até mesmo aos florais havaianos. Pra deixar o look dos fofinhos ainda mais descolados. A novidade agora é levar os heróis pra praia. Como assim? As fantasias. Os heróis, as princesas e outros personagens. Outra proteção bastante importante, além do protetor solar, não esqueçam do protetor solar, são o chapéu. O chapéu, ele vem pra moda bebê, mas é com tecido que estica, né? E aquele que, quando molha, seca mais rápido. E esse tecido que estica pra ajustar na cabeça e não ficar caindo toda hora, né? E ele vem com estampas que não desbotam tanto no cloro quanto também no sal. Bom, e pra combinar com tudo isso, tem a moda mãe e filha. Mas também tem o pai e o filho, o pai e a filha, o filho e todo mundo e a família inteira. E, assim, os acessórios que é usado na peça pode ser diferente, a modelagem diferente, mas a estampa sempre igualzinha. Vamos mostrar as imagens? Olha que coisa minha mais fofa, a gente adora essa tendência. Ela vem de alguns verões e continua também, hein? Pra esse verão. E aí, pessoal, gostaram das dicas de hoje? Ai, que bom que gostaram! Então, fiquem ligadinhos que no próximo programa tem muito mais coisa legal, hein? Espero vocês lá, hein? Oi, meninas, tudo bem com vocês? Eu sou você por aqui pra dizer que nós temos um encontro marcado toda quarta-feira. TV Marte, programa Mulher. Fique ligado! Está querendo curtir uma viagem e ainda não sabe para onde? Mundo Essia Viagens pode te ajudar. Entre agora mesmo no nosso site www.mundoessiaviagens.com.br Agência localizada, Rua João Alde, número 140, Centro Sequilho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho